Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, Marcos Santos Brissomilier. A proposta de hoje é compartilhar sobre as cervejas defumadas, Rockbeer, que é um estilo alemão e de fermentação baixa, ou seja, é uma lager e nem é pilsen. Vamos entender melhor. As cervejas do estilo Rockbeer são originárias da cidade de Bamberg, na Alemanha. As propriedades de aroma e paladar são obtidas a partir do malt, que é defumado usando madeira de faia. Então as lanças esperadas de tostado, fumaça, defumado e algum caramelo são riundos do malt e não aplicados na cerveja, seguindo rigorosamente a lei da pureza alemã de 1516, ou seja, somente água, malt, lúpulo e levedura. Bem, no passado, tipo até uns 1700, todos os maus passavam por seu procedimento de secagem a partir de calor da queima de madeiras. E em Bamberg mantiveram isso até hoje. Na cidade de Bamberg ainda tem diversas cervejarias produzindo esse estilo tão diferente e marcante. Inclusive, quando eu visitei a cidade, havia a opção de você ir até o centro de turismo, comprar tipo como se fosse um kit de visitas, até compreva uma mochila e tal, com uma espécie de passaporte para você visitar as fábricas e carimbarem cada uma. A principal referência no estilo que encontramos aqui no Brasil é a alemã Aetischeckera Ralkbir, Marzen, e outras variações também de fumadas como a Weizen e a Urbock. Uma excelente experiência brasileira é a Bamberg Ralkbir de Votorantim, interior de São Paulo, inclusive iremos degustar ela hoje. Não há tantas opções nesse estilo no Brasil, e algumas vezes são sazonais, mas posso citar que é a Aetisimba Ralkbir, que não é tão fácil de encontrar o quanto eu gostaria, e também a Birland 1516, que eu acho bem bacana. Bem, vamos lá em relação à degustação. Para vocês terem uma ideia, o copo sugerido para esse estilo, inclusive pela própria Isher Lankler, é o Willibiri, onde eu trouxe pelo menos um parecido aqui, tá? Vamos deixar a amostra antes, porque exatamente ele tem até um foco de dedicação ao outro estilo, tá? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é que a Isher Lankler, ela sugere que você faça um serviço de espuma de até um terço, ou seja, dois terços de líquido e um terço de espuma no copo, tá? Então é bem essa a ideia. Então você vê bastante espuma aqui, é o sugerido, é o planejado, então não tem problema nenhum em relação a isso. Essa Bamberg, ela tem um ABV de 5.2, o IBU são 25 unidades de amargor, e a temperatura de serviço sugerida pela Bamberg é entre 6 a 10 graus, tá? Na hora que você abre, você já sente... Logo aqui já vem muito aquela parte marcante de você pegar e sentir o defumado, que repete muito a lembrarmos de bacon. No aroma defumado toma conta de tudo, né? É impressionante. Para mim é um prazer sentir isso. Uma outra curiosidade para vocês é o seguinte, Esse malte defumado, no caso da Bamberg, ele é defumado na própria cervejaria, porque hoje a gente pode ir em um fornecedor de insumos, um brew shop, e você comprar malte defumado. No caso da Bamberg, eles defumam na própria cervejaria. É muito marcante. Vamos ver o paladar. Antes de tudo, Prost! No paladar, o quanto sentimos o defumado, bacon, fumaça, e até um tostado, é muito bom e muito característico, a gente percebe que tudo aquilo que veio de nuances, de aroma, ainda se tornaram mais expressivas na hora de pegar e sentir em boca. E esse, sem dúvida, é um estilo que tem fama de ser daqueles do tipo Ame ou Odeie, né? Eu, pessoalmente, amo. E mais uma vez, Prost! Eu até aproveito e falo aqui uma curiosidade pra vocês. Você, se você for pegar e beber com um alemão, ou você for pra Alemanha, primeiro que, saúde pra eles é Prost. Outra coisa que é característica é, você vai olhar nos olhos dele, dando Prost, e toma. Isso é uma questão de cultura, de você exatamente tratar da forma que as pessoas estão acostumadas no seu local. Tá bom? Joia? Muito bem. Então, por hoje, degustamos a cerveja defumada da Bomberg, que é uma rock beer, que atende e representa muito o estilo, inclusive é bastante premiada, nacional e internacionalmente. No momento, ao consultar o site dos caras, simplesmente são 41 prêmios. Isso mesmo, 41 prêmios. E vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim como eu digo sempre, mais uma vez, você estará nos ajudando a compartilhar a cultura cervejeira e o trabalho de formiguinha de informar cada vez mais pessoas sobre todo o universo das cervejas especiais e artesanais. Um detalhe extra, antes de pegar e ir embora, esse é um estilo que é pra ele ser tomado com parcimônia. Vocês vão ver que ele é muito marcante, é forte a pegada em relação a esse defumado. Então, é uma cerveja que é pra eu tomar aos poucos. Então, você vem, toma um gole, é uma cerveja de bate-papo que a gente pega e fala. E, logicamente, com todo esse defumado, ela vai harmonizar muito bem com comidas defumadas. Então, aí, uma costelinha defumada e tantas outras derivações de comidas defumadas e mesmo uma feijoada vai cair muito bem. Tá, jóia? Saúde sempre, fiquem bem, beba menos, beba melhor, curta do joinha, comente, siga o canal lá no sininho pra receber notificação e assim vamos caminhando até o próximo encontro. Mais uma vez, Prost! Realmente é um estilo que eu gosto muito. Valeu, abraço, Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.